Gente aqui, gente, tem populares passando por mim, coisa horrorosa. Cuidado com a minha saia. Ai, gente, mal fe... O que é isso? Mário, abre pra mim. Mário 1, Mário 2, vai pra lá. Mário, abre, eu tô pedindo. Quem é essa aqui? O que é isso? Falaram que de famosa era só eu que eu cheguei a esse horário? Não, a gente se esbarrou, a veibra, né? Tudo bem? Tudo bem, e você? Gente, que look é esse? Olha, não tá nada melhor. Mostra o meu look. Abre pra gente, por favor. Não, da Ludmilla vê depois. Lud. Inspirada em que esse aí? Em mim, no sucesso, no meu talento. É isso aí, eu gostei muito, viu? Ai, já tá escapando, né? Famosa é assim, né? Tá atrasada. Vai lá, linda, vai lá. Ludmilla, faz as pazes com a Anitta. Faz as pazes com a Anitta. Ai, ficou climão. Peraí, gente, não me empurra, Mário. Ai, que coisa chata. Dá uma voltinha pra vocês. Tô segurando. Olha, eu tô segurando. Ai, peraí, que é fim, tá atrás de mim. Kevinho, aquele que risca a sombra. Ai, peraí que eu tô perdida. Peraí. Eu vou lá pegar ele, você vai ver só. Ô, Kevin, dá licença, gente. Tá ali, eu tô... Kevinho, tudo bem? Oi, people. Tudo bem? Não, não vai rolar beijo, não. Tudo bem? Ai, eu adoro deixar o gatinho constrangido. E esse look, a gente veio combinando? Me reveillon ou não? Reveillon. Tô tipo reveillon hoje. Tipo reveillon, mas... Kevin, o que você fez? Você ficou mais bonito? Você mexeu na cara? Acho que é a barba, não. Acho que é a barba. Ai, Kevin, você fez aquele preenchimento. Fiz não, fiz não. Não fez? Se a barba crescer, eu acho que tô com mais cara de homão, assim. Ah, tá malhando o maxilar. Pode ir, então. Quando mente, a gente pede pra ir. Tchau, viu? Fica à vontade. Toda a cara da humanização facial, vem falar que não fez nada. Que círculo isso. Oi, Uria. Vem aqui os dois. Vamos fazer esse feat. Vem também. Olha. Tô com... Ai, me ajuda aqui. Peraí, meu peito tá aparecendo. O Uria tá me ajudando. Bora, proteger a nós, minha amiga. Olha, deixa eu ficar aqui no meio com vocês. Por favor. Ó, cuidado com a minha saia. Se apresentem. Tudo bem, Leandrinha. Estúdio 67. Eu tamo presente, graças a Deus. Representando aí o nosso samba rock. Ai, vocês estão concorrendo a uma categoria, não é? Oi? Estão concorrendo a uma categoria. Sim, grupo do ano. Atitude 67, grupo do ano. Não conhecia. E você, linda? Quem é você? Menina, meu nome é Urias. Tô cantora, modelo, faço de tudo. Olha, então já tá certo. Vai ter um feat de Urias com vocês. Tá bom? Tá fechado. Vamos reforçar cada vez mais a bandeira colorida com a bandeira de vocês que fede e é sem graça. Dos héteros, tá? Não é? Vou acabar com vocês. Vocês são ansiosos pra esse prêmio? Ah, sempre tem, né? A gente esteve aqui no ano passado, concorrendo a categoria Experimente. Ganhou? Não. Então vou falar com a Urias. Urias, olha aqui, você tá concorrendo? Ainda não, menina. Então volto a falar com eles. Então fala mais um pouco, rende mais. É isso aí. Então esse ano nós voltamos, agora como na categoria Grupo do Ano. E aí estamos bem representados, grandes amigos aí participando, representando também. Não tem amigo nessa indústria. Tem sim, nós somos tudo amigos. É amigo da Anitta? E qualquer um que ganhar ali tá tudo certo. Nós somos amigos sim, pô. Tudo amigo. É, pô. Você beijou a Anitta? Ano passado sim. Aconteceu. Pera aí. Pera aí. Não, gente. Beija, beija. Não, gente. Não. Ih, vocês são surdos. Não, gente. Não vai rolar. Ah, quero essa bochecha. Ah, para. Vai. Vai embora. Vai embora. Não vai ganhar nada. Não quero, não quero. Tive que abaixar. Que ridículo. Vai, vai. Fica em pé pra ir embora. Tchau, tchau. Thank you. Gente. Bem. Gato, como você é mais bonito pessoalmente? Obrigado. Olha, se apresente, porque eu não sou obrigada a saber o nome de todo mundo. Beleza. Meu nome é Zaki, MC Zaki, e é isso aí. Olha, tem alguém aqui perguntando no ponto. Nath, pergunta pra ele se ele é solteiro e se ele sairia com você, mas é o ponto. Casado. Casado. Ai, essa zebra toda. Nossa, posso te pedir um favor? Não que eu tenha tesão na sua voz. Não é isso. Não que eu tenha tesão na sua voz. Mas muita bicha tem tesão na sua voz. Obrigado. Isso é gratificante. Canta um trechinho pra gente do seu 5 um novo. Pra que eu vou me apegar? Se o negócio é... Isso aí é muito chato. Pode ir. Vai com Deus. Ih, pegou na minha bunda. Nossa. Pera aí. Deixou também. Doidão. Obrigada. Pode ir, viu? Depois a gente marca um negócio. Marca um negocinho rapidinho. Ela não precisa saber. Ai, olha quem tá aqui. Duda Beach. Não, dá uma voltinha. Duda, olha, se não derem pulseira pra você pro after, entra debaixo da minha saia que eu te levo. Olha, gente. O enchimento do meu vestido chegou aqui, ó. Linda. Boa. Não. Pera aí, gente. Deus chegou. O sal chegou. Bicha, 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 bicha. Mas não, você tá um bapho, amor. Vocês já estão combinando o feat? Amor, eu queria pelo menos fingir um costume primeiro pra depois, entendeu? Não, eu já tô. A intenção é sempre essa. Você tá me entendendo? People, vocês estão ansiosas pra premiação? Ah, a gente tá, né, Duda? Chega mais. A gente tá ansiosa. É sempre legal, né? É um prêmio que celebra a música. A gente fica muito feliz de ver um prêmio que olha pra música nova, né? Que olha pra galera que tá surgindo. Que se renova. Que a música tá sempre assim. Eu faço parte da nova geração, fico muito feliz de estar aqui. Isa, tá longo, tá? Tá longo. Deixa eu te dar essa dica. Tá falando demais. Eu vou me apresentar hoje também. Vou performar uma música sua, viu, Isa? Ai, que bobo! Vou. Olha, quero você... Tô me rebocando aqui. Tô me rebocando, mas eu a minha quero te ver. Tá bom. Kisses, cuidado pra não cegar alguém com esse tapete. Olha, transformista, transformista, transformista. Olha só, minha priminha. Quase caiu, bicha. Já estou um pouco alta. Brincadeira, gente. Isso é bom, Jélio, que eu vim de irmã do Lady. Olha aqui, me conta esse bafo. Você já lançou ou vai lançar o seu clipe hoje? A gente lançou. Mude, lancei com o Multishow agora às 8h30. Saiu. Não, peraí. Tão me falando aqui que tá em alta. Tá nos CTs, você sabia? Tá em alta. Tá nos CTs. Tá nos CTs em alta. Tá em primeiro lugar em alta. Mentira, isso é nem... Não, mas tá nos CTs. Não, bicha. Assunto mais comentado. Fica que rende. Só tenho pra agradecer. E é engraçado, que tipo assim, engraçado e feliz e incrível, que as coisas, quando tem que acontecer, acontece, né, bicha? Hoje eu tô milionária do nada. Ah, já tá subindo pra cabeça que eu sigo no Twitter e eu vejo os tweets. A fama já tá como? Tá. Me diz uma coisa, aquele gatinho é teu? Vai. Imagina, a bicha que trabalha comigo, ela usa calcinha. Ai, credo. Amiga, você tá... Eu tô gata. Obrigada, gente. Que foi? Fica me xoxando que eu tenho uma hora de microfone, eu te detono. Não, tá linda, tá... Não tá? Olha, eu vou fazer uma performance hoje, Samira. Não sei se você tá sabendo o musical. Tô sabendo. É, e assim, não que você seja uma artista contemporânea, nova, com espaço que você não é, você tá batalhando, né? Mas tá mesmo. Você tem alguma dica pra me dar de quem é novato? Porque às vezes quem tá na indústria há muito tempo já tem vícios. É, eu acho que a principal dica é esse peito aqui, faz um calor quando for fazer tiro. Tira, que vai ser uau. Mas assim, não mais, arrasa, talentosíssima. A gente é bonita e talentosa, né? Fugiu da pauta completamente, né? É. Fugiu da... Samira, obrigada, viu? Vai lá, boa sorte. Arrasa. Olha, a gente se vê no camarote. Sim, vai beber, ficar louca mais tarde? Nossa, completamente. Ai, que louca. Pra aguentar uma hora de multishow. Vou pra casa hoje, se virou. Cara, eu vou pegar tanto boy casado aqui hoje. Gente, porque câmera não mostra, mas artista, os héteros, tudo fica olhando. Comenta com o amigo. Se for estranho assim, eles olham ainda mais, mas é com medo. Eita, com um espelho aqui na frente. Vai lá pra mim, ô suja. Vai lá, imunda. Subterrânea. Olha, aqui é onde Diva Depressão fica, tá? Hi people! Ai, meu Deus. Olha, peraí, eles estão super concentradíssimos, que eles estão ao vivo na TV, gente. E eu tô aqui no fundo como se nada estivesse acontecendo, porque eu invadi mesmo, tá bom? Não faz essa cara não, Edu, que pediram pra eu vir. Eu só tô recebendo ordens. Gente, como que tá essa loucura? Ele já tá mais concentrado. Que isso? Estamos... Olha, pra você que não tá entendendo, a gente tá ao vivo aqui no canal Humor Multishow, e eles estão no canal de música. Então, nesse momento, tá rolando uma live tudo junto, é isso? Ninguém ouve nada aqui, gente. Agora que estamos ouvindo. Agora sim, eu escuto vocês, me escuta. Nath, agora eu te ouço. Deixa eu falar uma coisa? Cridei pra Ludmilla, assim, faz as pazes com a Anitta! Gritei, ela não gostou muito, não sei por quê. É, porque será, né, Nath? Só falta de educação. Não, gente. Também perguntei se Blinho vem, e Blinho não vem. Quem tem peruca tá seguro. E esse peito, Nath? Olha, foi só falar do peito que ela ficou encicada, gente. Eu acho que tem que fazer as pazes com a blogueirinha, você. Olha... Foi só falar do preto. Gente, mas mais bapho que esse look... Não tem. Olha o look de preta Gil, gente. Gente! Olha o look da pretinha. Entra a pretinha. Amiga do céu, conta pra gente. Calma! Como que foi a confecção desse look, amiga? Menina, eu não vou detentei. A minha salice entrou na loja, ele tava bem pronto. Paguei em três vezes. Tô aqui. Arrasou, gosta sim. Melhor jeito. A prova sincera, gente. Não tem essa coisa cara, não. Nem sei porque é cara, é bonito, né, amiga? Claro, mas a gente, dentro da realidade, deu pra pagar. Deu pra pagar. Se você deu, deu pra levar, né, vai ser lá. E qual que é a expectativa pro prêmio hoje, amiga? É essa, de confraternizar, de encontrar os amigos, de vibrar por eles. Eu sou frequentadora do Prêmio Multishow desde que ele existe. Então já vai mais de 20 anos. E é sempre uma oportunidade da gente ver quem a gente não vê durante o ano inteiro. Porque cada um tá pra um lado trabalhando. Reafirmar que a indústria fonográfica no Brasil bomba. Que a gente tem muitos talentos, diversos, em todas as áreas, em todos os segmentos. Cada vez mais. Então é uma cena de emoção. Depois tomar uns drinks também, né, amiga? Discurso a toda. No caso, também. Arrasou. Amei as palavras, Preta. É isso mesmo. A música brasileira tem que reinar mais. Você quer perguntar, Nath, também? Não, é que eu acho que ela já entrou, porque ela tava com medo que vocês estão na porta do vale. Olha, tá com passagem livre. Ai, gente. Passagem livre desde que você tem, amor. Ela já tá no dress code, né, inclusive. É porque eu lancei meu clipe hoje, Só o Amor, Gloria Groove. Ah! Divulga o clipe, amiga. É uma música que está na trilha da novela da Dona do Pedaço. É tema da Britney, que é a personagem, que é uma mulher trans. A gente fez um clipe contando a história de quatro mulheres trans, que são uma enfermeira, a outra é gerente de banco. Enfim, mulheres que trabalham, estão no mercado de trabalho. É um clipe pra gente exaltar a necessidade da gente cada vez mais abraçar essas mulheres, dar oportunidade pra elas. E é isso, uma realidade. Miga, então já pode entrar com todo o prestígio dentro do valeu. Obrigada por esse clipe, viu? Arrasou, obrigada. Obrigada por esse clipe, arrasou. Fatinha, tudo bem? Linda. Fatinha, eu tô louca pra ir no seu programa. Vamos marcar, vamos marcar. Fatinha, todo mundo sabe que você foi bailarina no começo da sua carreira. Cantora, você não tem vontade? Hã? Cantora, você não tem vontade? Não, cantar não é pra mim. Acho que cada um tem que fazer uma coisa. Já apresento, já danço, já me arrisco, mas cantar, só se eu fizesse muita aula, eu sou bem ruim cantando. E você tá torcendo pra alguém especial hoje? Olha, Ana, eu vim mais pra ver todas as pessoas que prestigiam o programa, estão sempre lá. Então, meu coração tá com todos eles. Acho que os indicados são todos vitoriosos. Quem ganhar pra mim tá bom. E quem não ganhar também se eleva no seu sofá? Com certeza, todos certamente já estiveram lá. Ai, arrastou, Fatinha. Tá linda, viu? Vai lá, vai com Deus. Eu tô religiosa hoje, né, gente? É o meu jeito. Eu sou meiguinha. Eu sou bonitinha. Olha, já quero a interação da Nath com a Samira Close. Já teve. Tá atrasada a produção. Por que a Nath tá de fralda? Gente, por favor, né? Respeita. Nath Rios. Gente, meu nome é Nath Rios. Com H, tá? Não é com R, não. Nath, tem quanto mil metros? Gente, sério, essas perguntas vocês vão ficar fazendo, people? Olha, por que a Nath Fada? Gente, obrigada pelos comentários, de verdade. Continua comentando, faça a sua pergunta. O que você quer saber do prêmio? Ai, carai. Pega aqui pra mim. Gente, eu tô completamente... Peraí. Olha, segura aqui pra mim, pedestal. Se você não se inscreveu no canal ainda, de humor do Multishow, se inscreve no canal, curte esse vídeo, pra gente continuar fazendo esse conteúdo pra vocês, né, gente? Porque eu tô sendo muito sincera com os artistas, eu não sei se vão me querer de novo. Né? Mas, sinceridades. Ferrugem. Olha só, de jaguatirica, amei. Abaixa um pouco. Peraí, vou descer pro térreo. Desce um andar, aí sim. Como é que tá tudo bem? Nossa, gente, quantos milhões isso aqui? Ah, milhões de horas trabalhando, deixa quieto. Arrasou, e nossa, que linda. Obrigada. E vocês vieram combinando? Sim. Sim. A gente anda combinando demais, quando é uma gêmea não tem jeito, né, acaba aparecendo. E ansioso pro prêmio? Ansiosíssimo, vai dar certo, no nome de Jesus hoje. Arrasou, faz foto com a galera aí, fica à vontade. Eu sou amiga dessa guria. Eu sou um pouco menor que tu, né, menina? Pouca coisa. Oi? Ah! Gente, eu tô com o cristal do Pop Brasil agora. Eu vi o ensaio dela e posso te falar, tá babado. Obrigada, baby. A gente deu o nosso melhor. A gente teve muito poucos dias pra fazer isso. E tô muito feliz. Acho que a galera vai gostar. Aleixa! Aleixa, tá? Aleixa, ela já chega. E aqui, esse look tá babado, hein? Obrigada. Arrasou, amiga. Boa sorte em tudo. Sabe que eu te adoro. Também te adoro. O nosso fit eu não consigo fazer agora ainda, porque eu já tô com uma fila. Mas assim que eu te... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu entendo que você tá num momento muito grande. Mas um dia teremos, hein? Ela vai querer um dia, né, Nath? Tá bom. Vai lá pra gente, Lu. Obrigada, viu? Chama, chama, chama. Olha, a galera gritando a Aleixa. Aleixa, você é uma artista que tá alcançando todos os públicos. Tô muito feliz, eu sou muito grata. Eu faço música pra todo mundo, né? E a galera abraça com muito carinho tudo isso. Então, assim, é uma grande alegria, uma grande satisfação. Você vai performar hoje, né? Já performei duas vezes hoje. Ainda tem minha última apresentação, que é no encerramento. Não, o encerramento quem faz hoje sou eu. É você? Sou eu. Eu não sabia, mas tá tudo certo, não tem problema. Não, claro que não tem problema. E olha, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Os artistas que vocês estão vendo furando luva, não é moda. É porque não quer deixar de mexer no celular. Tô mentindo? Exatamente isso, porque não tem como. Não tá mentindo, é exatamente isso. Linda, obrigada. Chama ela que ela vem. Chama. Beijo, gente. Gente, vocês ouviram esse som? Você ouviu esse som? Oi? Ouviu esse som? Que som? Minha calcinha caiu no chão. Nossa, ri pra mim aqui no meu ouvir. E demorou pra cair, né? Porque você é alto, né? Ah, gente, piada de altura é tão novo pra mim. Olha aqui, Jerry. Acho que eu que sou baixo mesmo. É, você é um pouquinho baixinho, mas eu gosto de um baixo nível. Você gosta de baixo nível? Ai, não, sério. Eu desconcentro real. Não, é... Fala um pouquinho pra gente, só pra ouvir sua voz no meu vivo. É, Nath, seu nome, né? Isso. E aí, Nath, tudo bem? Prazer em conhecer você. Você é muito alta, muito bonita. Obrigada. Fala um pouquinho pra gente da sua performance. Então, a performance vai ser com a Márcia Felipe, da música Quem Me Der. Essa música que conquistou o Brasil, se tornou um grande sucesso. Tá chegando aí a quase 400 milhões de visualizações. E hoje a gente vai fazer uma grande performance pra galera aí. E aqui debaixo tá transparente? Eu só tava olhando nisso. Eu só não posso tirar o blazer, porque senão eu vou ficar parecendo um Coco Boy. Ai, não. Depois você abre pra mim? Só pra minha mulher. Vai lá, kisses. Dai, e esse cabelo novo? Você viu? Eu quis mudar um pouco. Alô, cadê Milovato? Não, sabe quem você tá, cara? A menina do Riverdale, a Camila Mendes. Me fala isso. Eu falo. Camila Mendes, eu amo ela. Ai, grava um clipe assim, bem Riverdale, sabe? Olha, é o primeiro prêmio. Não, é o segundo prêmio, né? É o segundo prêmio. Tô muito feliz de estar aqui, pô. Muito massa. E você já ganhou? Ganhei ano passado na categoria melhor cover da web. Muito foda. E hoje eu cantei aqui no Tapete Vermelho a minha música. Muito massa ver essa evolução, muito foda. E olha esse look, gente, todo de pérola. Eu cuspi em você. Esse look cheio de pérola. Você gostou. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui também. É a primeira vez. Primeira vez. É a minha também. Ai, é a Rosana. Eu tô achando que vai ser a última do que eu tô ouvindo umas coisas. Não, que isso, gente. Não vai, não vai, não vai. A gente vai estar aqui ano que vem, sim. Segura na mão de Deus e vai. Vocês sabem que eu vou encerrar o prêmio hoje com uma apresentação musical. Todo mundo faz essa cara pra mim, Dai. Todo mundo acha que é piadinha e faz essa cara pra mim. Por quê? Eu tenho cara de palhaça? Não, não tenho. Eu fiquei só muito espantada de felicidade. Não é inveja? Não, nem um pouco. Imagina. Nesse meio tem muita inveja? Tem demais. Tem demais. Tem muita. A gente tem... Cite um exemplo. Não sei te dar um agora. Não, uma coisa que aconteceu, fizeram. Não falem nomes. Mas uma coisa que aconteceu, fizeram. Cara, eu não sei se já aconteceu assim diretamente. Mas eu sinto que algumas pessoas devem jogar algumas, sabe? Uns negócios ruins assim, pras coisas não darem certo. Mas, enfim, a gente tá aqui, tá tudo certo. Tem que jogar essas energias negativas lá pra puta que pariu. Arrasou. Palavrão ao vivo. Fala um também. Vai se fuder. Ai, isso, gente. Vocês estão... Não, sim, eu entendi. Obrigada. E vão lá brilhar, gente, que esse tapete é seu. Os fotógrafos já estão esperando. Depois de a gente se ver no camarote, fica louca.